Mas Mendes é carro, Mendes é carro, Mendes é carro, Mendes é aqui na exclusiva automóveis que tem para você as melhores ofertas, é o melhor seminovo, seminovo revisado, com qualidade, com garantia de procedência, tudo de bom é aqui na tua loja, bom dia Suelen. Bom dia Fábio, isso mesmo, estamos com o nosso estoque renovado, vamos conferir? Vamos aproveitar, vem para a exclusiva automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas, olha só a primeira, eu tenho para você aqui na exclusiva automóveis, este Gol 1.0 ele é completão, este é um 2013, está impecável, bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem, este numa super oferta, oferta especial aqui na exclusiva automóveis, é para quem mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e você vai entrar em contato agora neste domingão com a equipe de vendas da exclusiva automóveis. Mais uma super oferta, mais uma super oferta, Figa-te Siena, este é um EL, é um Flex completão, 2010, olha só a promoção deste veículo, de 20.900 por apenas 18.900, eu disse só 18.900, é para você mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, porque agora tem a equipe de vendas da exclusiva automóveis, esperando o seu contato. Mais uma super oferta, este Citroën C4, este é o carro para a família, é um Picasso GLX, 2011, pensa num veículo confortável, pensa num veículo top, é este Citroën C4 GLX, este de 26.900, por apenas 23.900, eu disse só 23.900. Gostou? Então manda mensagem agora para o WhatsApp na tela, mais uma super oferta, Hyundai HB20, este é um Comfort 1.0, é um Flex, baixíssima quilometragem, o ano dele é 2015, o preço dele é da oferta, é para você mandar mensagem agora para o WhatsApp na tela. Vale a pena, não perde a oportunidade, manda mensagem agora, porque este veículo está com preço abaixo do preço praticado pelo mercado, é uma super promoção, é para quem mandar mensagem agora. Mais uma super oferta, é a Volkswagen Saveiro, esta é uma 1.6, é uma Surf, único dono, veículo Flex 2007, maravilhosa, com preço abaixo do preço praticado pelo mercado. Para quem mandar mensagem agora para o WhatsApp na tela, gostou? Não perde a oportunidade, mais uma super oferta, Volkswagen Polo, este é o 1.6, ele é completão, cheirinho de novo, é o 2018, quer ir para a sua garagem, este com preço especial para quem mandar mensagem agora. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Golf, ele é completão com bancos em couro, 2003 de R$ 19.900, este na promoção da Exclusiva Automóveis por apenas R$ 17.900, é para quem mandar mensagem agora para o WhatsApp na tela, para aproveitar, porque a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis está preparada, Suelen, para fazer a melhor negociação. Isso mesmo, Fábio, você que está em casa vendo a Exclusiva Automóveis no programa Ben 10, entre em contato conosco, que vamos lhe atender. Você comprando carro com a gente, ainda vai ganhar tanque cheio ou transferência. Vem para cá, porque aqui é a Exclusiva Automóveis, que tem as melhores ofertas, esperando por você! Vem para cá, porque aqui é a Exclusiva Automóveis, que tem as melhores ofertas, esperando por você! Vem para cá, porque aqui é a Exclusiva Automóveis, que tem as melhores ofertas, esperando por você!